Sim, ele começou-se... Ele começou-se... Tipo, gosta de mim do género. Ou do género. Eu sei lá. Estive com ele hoje. É chico. Ai, é que tu não... Quer dizer, tu não me amores... Quer dizer, namoras com ela. Com essa aí, com a Carolina. Eu lembrei-me do teu nome. Eu não troquei. Estava sempre a trocar os nomes. Até hoje ainda troco, mas pronto. Eu sei. Ele me contou. Ele contou-me. Ele contou-me. E tu também me contaste. E tu disseste assim, esse puto era o meu filho. Já, ele era o meu filho e a Maria. Já, eu e a Maria adotámos. O Gabriel. Não, não. Eu tenho que falar com esse Lucas. Lucas. Caralho, não sei dizer o nome deles. Fiquei bem no jogo. O Gabriel e ele fizeram uma aposta. Eu sei. É Lucas ou Luca? E o Gabriel ganhou um. Como é óbvio? Então já sei porque ele gosta de mim. Carolina. Diz. É Lucas ou Luca? Luca. Com dois X. Eu tenho que falar com esse cara. Uma pessoa gentil. Eu nunca fiz mal numa mosca. Mas não vais bater no puto. Não. Se for como tu estás a dizer. Eu não quero bater no puto. E quero tentar resolver. Eu sei. É o que eu estou agora a dizer. É o que eu estou agora a dizer. Se for esse o caso. Eu quero falar com o puto para resolver. Exato. É que ele estava a defendê-la. Porque acreditou nela. Isso era um bocado lógico. Se ela te dissesse. Serias fazer o mesmo. Logo tu. Eu nunca fiz mal a uma mosca. Não é verdade, Ana? Hã? Nunca fiz mal a uma mosca. Não fales não. Não fales nada. Esquece. Mano, tu sabes que a quarta eu andei à praia. Lá em Cascais. Quando eu estava à espera do Jairo. Tipo, tu estavas na tua área e isso. E não te lembras que eu estava todo de coisa. Porque um gajo estava a morar a boi lá na praia. Eu ia para... Eu ia para a cena do... Para a espera do Jairo. E o outro gajo que me mandou mensagem a dizer que me queria comer. Aquele NPC. E eu fiquei ali. Ah, e o outro? Sabes o que é que eu disse ao Jairo? Nós ainda hoje fizemos calma. Eu disse assim, mano, se tu fosses eu ia. E o Jairo assim, ah, mas eu estava a esperar que tu fosses para eu ir. E eu, oh, da próxima vez que isso acontece fazemos espera para a Pau de Soura. Quem ganhar vai primeiro. E o outro vai atrás. Nós queremos arranjar faios. Bora, bora arranjar faios. Eu quero ir contigo. O que é que eles irão fazer? Comigo? Eu vou ao Guigo, nunca fiz mal uma mosca. Eu roubei os óculos do... Oh, eu roubei os óculos do gajo, mano. De quem? Desse gajo que eu estava-me a perseguir literalmente da praia até à estação. Quando tu o foste ter com esse gajo. E eu que fui numa pra água e uns gajos começaram-me a gravar. E a... Puta, a cena é que tu... Não, eu sabes que o Jairo ainda perguntou-te a ti. E tu queres que eu falo com eles. E a, o Jairo estava-se a passar. Só que literalmente, eu queria andar a fight e o Jairo também. Só que o problema é que nós tínhamos ido à água e estávamos frios. Nós estávamos frios. Estávamos na água, fervia. E depois andar a fight não era bom. Especialmente eu que estou com o dedo partido. É que os gajos eram engolir... Quer dizer, eu ainda não sei se eles me estavam a gravar. Parecia. Parecia. É que a cena é que eu não falo um caralho de inglês. Eu também consigo ajudar a falar na inglês. Pois, eu tive... Tive com o inglês, rapaz. Eu tive... Tive dois e nem sei... Não, eu tive três. Não. Já, foi uma das un... Eu fui, acho, tipo, das três matérias que eu tive três. E nem fui a nenhuma. Não, mas, ó Garcia, ajuda-me a escrever num papel para eu depois mandar mensagem ou falar com o outro. Só porque eu vou me esquecer. Suca. Mas já, temos que andar a fight. Não, logo tu. Sabes que eu hoje fui lá a portela. Ai, foste? Então. Tive que ir. Tive que correr umas chanas. Corro bem. Não, não. Não, não. Pé. Ficaste com mais risquinhos na barriga. Foi nas costas. Não é na barriga, é nas costas agora. Não, cara, não é na barriga, é nas costas. Nas costas arde bem. Olha isso, pute cagada. Parece que eu tenho memas de rabo. Não tenho. Ah, como o caralho? Nós conseguimos pendurar a toalha. Eu reparei, eu vi a tua história. Eu sei que está a tua metro e meio. Eu não... Mano, tu és peito da... Por quê? Tu na tua metro e meio não me segues a minha 365. Então eu não consigo mencionar nas fotos que eu pus. Exato. Já, oh, eu queria... Mano, eu queria... Eu perguntei isso à Bianca, só que ela sabe que me durou. Tipo, ela viu a mensagem e disse... Não sei. Que era literalmente. Tipo, estás a ver quando estávamos no bus? Que era... A Carolina sabe disso. Quando vocês foram para o chão. Do nada, ela sentou-se ao meu lado. Tipo, a Carolina sentou-a perto de ti. E ela não sentou-se ao meu lado. Eu fiquei tipo... Exato. Ela foi andou a dizer que ele estava casa ao lado, mas depois quando estávamos lá embaixo na sala, ela se entrou assim em cima da coisa dele. E também no autocarro ela pôs tipo... Eu até te fiz assim. Ela estava sentada em cima dele. Exato. E tipo assim, eu estava lá, estava a falar com o Jaro por mensagens, que eu estava a falar com ele. Então, do nada, ela senta-se ao meu lado, o Jaro vai para perto de ti. Antes de vocês terem aquela chatice que nem eu sei o que aconteceu, nem o Jaro sabe o que aconteceu. Que eu falei com ele, também nem sabia. Pois, exato. Antes disso, o Jaro estava ao teu lado e a Bianca senta-se ao meu lado. Tanto que o Jaro tirou uma foto, eu depois mando-te a foto. Que ela adormeceu no meu ombro. Sendo que ela estava chateada... Mano, eu acho que eu estava chateada comigo a dizer isso e de nada ela senta-se ao meu lado e adorme no meu ombro. Não. E no dia em que ela se sentou em cima de ti quando andámos na baixa da minha sala... Foi na quarta. Quarta e terça. E quarta e terça. Foi a mesma coisa. Nesse dia de manhã foi quando eu chamei ao quarto e disse para vocês serem só amigos. E tu concordaste. E foi ela que se sentou em cima de ti. Exato. E terça, na tua cama, eu estava a tentar deitar... Estás a ver quando ainda estávamos deitados nas laterais? Estavas tu em cima do Jaro e pronto. Essa gajada estava a tentar me mexer numa móvel sozinha. Ela estava-me a puxar as minhas pernas para debaixo das pernas dela. Não, essa Carolina foi para dar mama. Tu. Tu. Já. Quando, tipo, tu, a Ana e o Jaro estavam debaixo dos lençóis e a Bianca foi para perto de mim, tipo, sentou-se no meu canto, onde eu estava. Sabes, eu, aquele... E tu estavas a ver TikTok cheitado na cama, mas virada para nós. Nós, tipo, íamos começar. Do nada, só faz uma pergunta qualquer. Eu ia-se comer e tu me copias. Nós chegámos a dar uns dois bate-chapas. Iamos começar, no momento que íamos começar, ela faz uma pergunta. Não sabia. Podia estar calada, mas não. Por acaso, ainda bem que falaste. Ainda bem que eu não comia. Mas, para ser sincero, provavelmente ela ia-te empurrar. Não, ela ia começar, ela é que começou, ela é que foi uma iniciativa. Tanto que eu estava sentado no meu canto e ouviu música. Sim, tanto que quando tu fostes para o chão porque não queria sair na cama, ela foi contigo. Ela sentou-se ao meu lado, já, ela é que veio sentar-se. Eu nem pedia, eu só estava lá a ouvir música, ela só se parece ali. Quando eu e o Jair estávamos cá no quarto. E vocês estavam na casa do banho? Sim. Tipo, agora não sei. A Carolina não vai deixar mentir, tipo, ela, quando nós estávamos na casa do banho, ela estava sentada em cima do, da, ai, como é que é que ele se chama, da cena, perto dos pães, esqueci o meu nome. Isso, obrigado, Carolina. Tipo, ela estava sentada lá e eu estava a falar com vocês. Eu sou-me a próxima e meia dela, tipo, eu ia a próxima e meia dela, porque também não tem lá coisa, se eu ia para a parede, ficava na parede, se eu ia para a frente, ficava perto dela, se eu fosse para o lado direito, estava perto da Carolina. Tipo, eu ia-me vê-la depois, na dela só me dá um abraço, eu abracei. Ela é que pôs, estás a ver que, ô Carolina, que eu estava com a mão no rabo dela, não é? Ela é que pôs a minha mão lá. Não vi. Ah, então, mano, tu estás bem, não sei, ô, mas... Não, não estou usando, não vi mesmo, eu estava no telemóvel. Tu e se, olha. Ah, não sei o que eu estava, talvez. Mas pronto, essa gajinha vai ter... Hum. Hum. Eu fiquei bem orgulhosa, sabes que eu fiquei bem orgulhosa do Jairo? Então. Ah, ele contou a mãe dele mesmo. Sabes que o Jairo, não problema, é ele, tipo, quebava. Nunca soube? Eu não posso falar disso. Pronto. Faça a mesma coisa. Pipo. E ele teve que falar e contou à mãe dele hoje. E eu soube de uma coisa, velho. Eu não posso dizer isso em direto, vou me dar um dizer do Jairo e depois eu digo. Tu vais te esquecer, mas pronto. Diz à Carolina para mandar-me mensagem, eu leio. Eu vou chorar. Eu não lembro nada, eu não lembro de ser isso. Carolina. Carolina. Tu é isso aí. Só para ir, não, só para ir para ser mais fácil. Manda-me mensagem na outra conta que é vindo comer. Porque está no outro móvel. Eu estou num... Vindo comer. Calma aí, deixa eu só ver onde é que está o meu outro móvel. Oi, a outra mandou-me mensagem. Ela vai para Carcavel. Eu fiquei bem orgulhosa dele por ele ter conseguido contar à mãe que ele se queimava. Eu vou fazer pacto de sangue com ela. Porquê? Mano, sabes o que é pacto de sangue? Vamos fazer porquê? Nossa amizade. E vamos fazer mais com o Alex também. Vamos fazer os três. Não. Nós vamos fazer os três. Eu, o Alex e o Jornal. Olha, mas se mantém conta, não ouvi. Ana vindo comer, manda-me pedido. Não sei se já te sei. Não, não sei. Então pronto, é porque lá tenho um outro móvel. Mas ela manda-me pedido pela minha conta, porque eu sinto. Vai para a minha conta. Porra. Pois, eu preciso é de saber onde é que está o meu outro móvel, isso. Olha. Oh puta, onde é que está o meu outro móvel? Olha, está aqui os óculos do gás. Está aqui os óculos do gás. Que eu roubei. Ah, mas onde é que está o meu móvel? Ah, está aqui. Já encontrei, já encontrei. Subiu lá, que era com o T. Mano, é vindo comer, mano. Só... Oh, oh, oh. Oh, Ana. Isto é para... Oh, quanto é que é 100 mais um preto? Não digas então. Vai, quero ir, não. Não faço ainda. Quanto é 100 mais um preto? Sei lá. Olha, agora vamos tentar encontrar a conta. Foda-se vindo de comer, mano. Oi, vou mandar-vos mensagem. Não tem isso. Vou... Vou-vos mandar mensagem. Nocas... Como é que era? Nocas de... Está aqui, nocas. Está aqui. Vou-te mandar... É, nem te sigo também, ó. Manda... Já... Jus... Jassuz... 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 O que é? Não, achava que eras tu. Esquece, esquece. Achava que eras tu. Esquece, esquece. Como é que era? Panquecas. Como é? Fiz... Puseste publicação e panquecas. Aceita. Já... Aceitei, caralho. Ah, o que... Pera, pera. Pera. Será que eu não sei o que era bem engraçado? Se vai ver. Panquecas. Ai, ainda bem que eu não fui a APG hoje. Graças a Deus que eu não fui a APG hoje. Ruras. Mesmo o livro. Por quê? Por causa desse gajo. Estás a ver o gajo que me proibiu ter na Portela ontem? Hum. Estava lá na APG hoje. Fogo. Porquê eu sou bom, mano? Eu sou futebol. Não, não sei se posso contar, mas acho que sou futebol. Conta. Sou eu e o Jair. Eu e o Jair conto. Uma hora ou outra o Jair vai me contar. Ok. Calma aí que já me mandaram a mensagem. Ah, és tu. Ah, esse eu também já fiz. Tens-me nós? Eu não. Carolina, sou é irracional. O quê? O quê? Eu acho que não é muito... És a única... És a única esperta, sou irracional. Ah, sabes porquê? Tem que dar tudo isso. A minha psicóloga vai matar. Posso convidar o João ou não? Então, pode-me abrir o Sobrinho. Eu falo na vaga, não sei. Não, não é peço. Manda-me só. Estava precisando de ir na praia amanhã. Vai. E eu contigo, mas não posso. Tem que ser nos mercados. Eu... Domingo, às festas... O Jair vai às festas e vai dormir na minha casa. Não sabe, mas não queres convidar aquele homem, João? Ana. Provavelmente se o Jair puder no domingo ou sábado, a domingo, ou segunda ou assim, nas festas de Fontanelas, eu vá dormir na minha casa. Na casa da minha avó. Então, fazemos assim. Vamos lá, sábado. O Gabriel? Não. Não. Não posso levar o Gabriel e ter que alujar. O Gabriel é o meu ex. Então... Qual o... O NPC, o de preto? O NPC, o de onde tem? O preto? Não. Qual? O de cabelo grande? Uhum. Vamos ter que ir com o Gabriel durante o dia e... O de mendinho! Não, não é nem esse, é o ojo dela. Então, o de mendinho, aquela coisa de mendinho. Do tamanho de mendinho. Ah, sim. É esse cabelo grande? Cala! Cala, cala! Esse gajo não parava-me dóiado do lado. Não. Queres direto para o meu irmão? Eu não estou bloqueada, velho. É o Caruína. As meias estão limpas, não é? Muito. Queres falar do teu P.O.M., ontem? Anteontem? Não, por... Do jeito. Mano, houve um Gustavo Ribeiro, ou uma cena assim, que tirou print da vossa live e pôs como fotó de perfil. Eu sei. Gostou de uma mensagem. Eu também tirei print. Ah, que burro! Opa! O que é que eles vão querer ir à praia? Praia? Eu vou se apaixonar, por fim. O que é que eles vão querer? Já que eu tenho outro móvel, eu vou mandar mensagem ao outro gajo. Ah! Não sou eu não. Só porque eu sou parecida com a Mariana. Diga o quê, eu no gajo. Não sou eu não. Tanto faz. Olha. Quer tirar praia ou passar em Lisboa? Eu digo o quê, eu no outro gajo. Eu vou se apaixonar por mim. Ele vai, não! Eu vou ficar bem-lhe triste. Só se apaixonar por mim, só porque eu não vou ter nada com o outro. Eu vou entrar em questão. Qual é o índice dele? Oh, Paulo, ele não vai ser nada para estar por mim. Por que eu falo a Mariana? Não sou nada! Primeiro, a Mariana tem andas de mamas. Eu não tenho. Tu também! A Mariana tem muito mais que eu. Tem que ir para o triplo. Primeiro, tá bem. Tá bem, mas tu tens mamas. Eu não tenho mamas. Vamos à praia com ele. Depois ele vai. Pronto. Pronto. Ah, meu Deus! Alguém me consegue ajudar a encontrar a luta do outro gajo? Hã? Calma não, calma. Vou aos seguidores da Bia para procurar o índice do outro. Ah, ainda não é para a noite. Não vai ser o pano, não tá? É juíba, Mariana. Ele trocou pela Mariana. Por isso... Você é bem bonita. Estou bem acendo agora, hein? Estou bem triste. Lembrei-me de que eu me trocou cada um lado. Mas ele não vai ficar muito triste. It's ok. Vou tirar o da Bianca. Diz que ele seja feliz. Mas ele está com uma espanhola. Por que é que eu lembraste disso? Ai, desculpa. Calma, calma. Ai, foda-se. Ah, não, não. Esquece, esquece. Foda-se. Ajuda-me a encontrar a conta do outro gajo. É, louco, ou qualquer coisa. Vai ao programa de Bianca. Ela só segue a privada do gajo. Aquela foto de perfil ainda tinha cabelo grande. Consegue mandar um insta pelo ouvinte de comer? Tem que ser. Ou esse caso é muito boa a comer. Ou seja, ele ouviu a nossa conversa inteira. Quem? Não estou a usar, isso tem delay. Estás com mamas, vês? Estás com mamas, tu tens mamas. Parece que tenho mamas, mas eu não tenho mamas. Um gajo vai me agarrar nas mamas e não há mamas. Claro. Ok. Eu não sei nada. Oh, vou mandar mensagem a Seuca. Mas não há mais gorda. Não há mais gorda, não há gato, Bianca. Não estás nada mais gorda, mas estás-te a passar? Eu é que estou, eu estou toda inchada do periúdo. O periúdo deve voltar a vir, eu estou com mais... Oh, achas que esse gajo vai me responder? Eu disse assim, oh gajo, preciso falar contigo. E se eu se apaixonar por mim, eu não quero... Ele está a namorar com uma espanhola. Está mesmo a namorar? Sério. Não quero pensar nisso. Não penso. Oh, se você queres me responder, eu vou-lhe dar bago na escola. Não, se não, vai. Puto! Eu estou na boa, vê se estamos em Lisboa. Exato, exatamente. Porque mesmo se eu quisesse ter alguma coisa, eu não iria querer. Primitivamente, porque é o teu age. Eu tenho respeito. No coração. Não é, Bianca? Eu estou com a namorada. Queres um beijinho? Agora diz, sim, se deu. Oh, mano, puta da minha vinda comendo também está toda bugada, mano. Ele continua aqui. É o gajo, o careca gordo do sétimo. É que eu acho que tem tipo um metro e oito e tal, o careca gordo. Eu não acho. Mas também se eu achasse era um bocado estranho. Mano, essa gajo já vai de mal a pior, mano. Vai de chance para esse puto gordo, mano. Ela vai de mal a pior. Ela está a se enterrar cada vez mais. Mas eu não vou puxar os olhos. Quem? Ah, quem responde. Carolina. Ela vai de 0 a 10 dos gajos que ela ficou. Ou que está a ficar? Oh, meu Deus. 0 a 10. Eu não vou ficar a chance para escolher vocês. 7. 8. Definitivamente, tu não queres ir à praia. Vou roubar esses gajos. Tens noção, para eu ir à praia com ele no verão, eu deixei de comer durante dias. Eu tenho...